E olha, ontem nós trouxemos aqui no nosso programa um furto que aconteceu no bairro São Jorge, aqui em Três Lagoas. E você vê a importância que tem os programas aqui da TVC, o pessoal assiste, tem uma audiência muito bacana. Aliás, eu quero agradecer a audiência de todo mundo que acompanha a gente em Três Lagoas e toda a nossa região. Olha só, minutos após a reportagem ir ao ar aqui no Pulseira de Prata, o proprietário do veículo conseguiu recuperar a caminhonete estacionada. Ela estava em frente ao fórum aqui de Três Lagoas, ali na rua Elvira e o Mário, que ali não tem câmera de segurança, né? Mas o que acontece? Os caras devem ter roubado, ou acabou o combustível, ou acabou, não sei o que aconteceu, eles abandonaram o veículo ali. Inclusive, olha só se não é para revoltar. Ontem eu estive ouvindo o proprietário da caminhonete. Vou colocar só um trechinho, produção, coloca um trechinho dele falando sobre o furto. Põe aí. O problema é só o insegurança, que já anteriormente já me roubaram bateria de frente de casa, agora me leva a caminhonete e fora outros materiais que já levaram. Tá vendo aí? É, é aquilo que eu falo, né? Muitas vezes o cidadão de bem, ele se sente inseguro. Por quê? Porque esses indivíduos aí estão cometendo crime a rolê. A polícia tá trabalhando, tá colocando esses indivíduos atrás das gadas, mas não adianta. Eu falo sempre das nossas leis aqui do Brasil, não adianta, gente. Prende o cara hoje, amanhã o cara tá solto e o cara volta a cometer crime de novo. É assim que funciona, a gente sabe. O cara vai preso, o cara vai preso muitas vezes em flagrante, pega o cara, prende e no outro dia o cara tá solto. Paga uma fiança lá e solta. Pra que prender, então? Então, vou te dizer, pra que o trabalho da polícia militar, então? É complicada a situação, né? O policial prende, solta. Aí fica nisso aqui, né? Prende hoje, solta amanhã. Prende hoje, solta. Não dá, né? Não dá, não dá. Nesse caso, os caras roubaram, vazaram, deram sebo nas canelas, mas a polícia vai conseguir prender com certeza. Eu acredito e confio no trabalho dos policiais aqui da cidade de Três da Goas. É um trabalho muito sério. Eu acredito que não vai longe. A polícia vai conseguir prender esses indivíduos e logo, logo a gente vai trazer aqui no pulseiro o desfecho de toda essa história aí. Agora, o cidadão ali, você viu? Não aguenta mais. Não aguenta mais. Trouxemos aqui também no nosso programa que um motorista de carreta teve botijão de gás da carreta furtado, teve o estepe da carreta furtado. Aí não dá, né? Aí não dá. Aí é pra se revoltar mesmo, né? Não dá, não dá.